Item de número 20. Processo 48.500.0025.87.2016.52, que trata de recurso administrativo interposto pela Candeias Energia SA em face do auto de infração 25.2016, que foi lavrado pela SFG, aplicando penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora. O relatório é o diretor Tiago de Barros Corrêa para o item A1, pedido de sustentação oral. A superintendente de fiscalização de serviços de eletricidade realizou a ação fiscalizadora entre os dias 11 e 15 de julho de 2016, com o objetivo de verificar o cumprimento do espaço de 1941 e de 2015, que anuiu com o plano de regularização dos procedimentos de incorporação de redes particulares ao ativo mobilizado dos serviços de concessionárias... Esse é o 20? Peguei o certo. É isso mesmo. Então, desculpa, o voto era aquele mesmo. E nos meses de outubro... Não, o voto é outro, né? O 20 é esse aqui. As portarias MME de número 342, de 6 de dezembro de 2007, e número 353, de 20 de dezembro de 2007, autorizaram a implantação das usinas termoelétricas UTE Global 1 e Global 2, localizadas nos municípios de Candeias, Estado da Bahia, como produtores independentes de energia. Os empreendimentos foram vencedores do quarto leilão de energia nova, o leilão a menos três, com compromisso de operação em regime de disponibilidade, a partir de 2010. Nos meses de outubro e novembro de 2014, a SFG informou a Candeias ter constatado um baixo desempenho das UTEs Global 1 e 2 no atendimento aos despachos programados pela ONS e determinou que fosse apresentada solução para o problema. Em resposta, foi apresentado um cronograma de retorno da condição operacional de todas as unidades geradoras, com previsão de restabelecimento pleno da disponibilidade até julho de 2015, que seria atingida por meio da antecipação da manutenção preventiva de 12 mil horas, além da instalação de quatro novas unidades geradoras, Varticila. Em 15 de dezembro de 2015, foram lavrados os termos de notificações fruto da fiscalização realizadas entre os dias 31 de agosto e 1 de setembro de 2015, nas UTEs Global 1 e Global 2, por meio da correspondência número 2, e de 11 de fevereiro de 2016. A Candeias da Energia também apresentou manifestações aos termos de notificações para citados. Em 15 de junho de 2016, a Candeias da Energia recebeu o alto de inflação número 25, com a aplicação da penalidade de multa do Grupo 3, no valor de R$ 3.024.198,55, correspondente a 0,7 do faturamento anal estimado para as UTEs Global 1 e 2, em face da operação manutenção adequada aos empreendimentos, tendo em vista os requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Em 27 de junho de 2016, a Candeias da Energia protocolou o recurso administrativo tempestivo contra a última inflação em tela. No dia 23 de dezembro, a SFG concluiu a análise e pediu a consideração, por meio do qual manteve a decisão. No dia 9 de janeiro de 2017, fui sorteado o relator para o processo. Em 11 de janeiro de 2017, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal, Junto Anel, manifestação acerca das argumentações apresentadas pela recorrente. No dia 30 de janeiro de 2017, a Procuradoria opinou pela manutenção da penalidade aplicada. É o relatório. Convido para fazer uso da palavra o Sr. Rodrigo Santana do Amaral, que representa a Companhia Energética de Candeias. Bom dia a todos. É feita a caracterização aqui do processo. Trata-se de um recurso administrativo acerca de uma fiscalização referente aos períodos de 2014 e 2015. E aqui eu inicio com um breve histórico da geração dos empreendimentos, não limitando ao período específico de 2014 e 2015. Mas, no particular de 2014 e 2015, as usinas produziram mais de 3.000 GWh, o que equivale a mais, aproximadamente 10 vezes, a expectativa de geração que elas possuíam na época do respectivo leilão, que foi o leilão de energia nova, A-3, de 2007. Em todo o período, não somente 2014 e 2015, o perfil de geração verificado foi um perfil caracterizado por excessivas modulações ou liga e desliga, frequentemente dentro de um mesmo dia. E os despachos foram predominantemente fora da ordem de média. Aqui eu vou passar rapidamente algumas ilustrações, trazendo desde outubro de 2012, quando foi iniciado o período de operação mais frequente desses empreendimentos, só para ilustrar qual foi o perfil de geração dessas usinas. Logo no começo, elas geravam, de certa forma, continuada, como aqui em janeiro de 2013. Porém, logo ao final do primeiro período úmido, as usinas começaram a apresentar um cenário de modulação diário. Então, raros foram os dias em que as usinas não desligaram à noite. E a concepção delas é bastante prejudicada pelo fato de todo dia a usina ligar, todo dia a usina desligar. A ponto do próprio ONS já ter informado o anel que ocorreu com essas usinas, no caso de mais de 50 partidas em um único mês. Aqui são diversos gráficos, só para ilustrar, que não se trata de um período específico, é uma realidade da empresa. Essa realidade, inclusive, ela vai além do período aqui contemplado na fiscalização, ela continua até hoje. A usina aqui tem um perfil sempre modulado, por se tratar de uma usina marginal com CVU elevado. E aqui esse retrato também foge ao período da fiscalização e traz até hoje uma configuração da classificação dessa geração. Aqui não esqueci de totalizar, mas aproximadamente dois terços de toda a geração desses empreendimentos ocorreu fora da ordem de mérito até hoje. Isso dificulta o planejamento da operação, traz pouca previsibilidade para a operação dos empreendimentos. Muito desse despacho acontece, inclusive, no tempo real. E aqui agora, especificamente acerca do alto de infração, a constatação, basicamente, é a conservação inadequada dos bens e instalações das usinas. Isso foi apurado a partir do índice de disponibilidade médio do período da campanha da fiscalização de 70%. Então, não se trata de uma constatação, digamos, in loco, em onde foi visto um problema físico da usina. É uma medição a partir dos dados ONS, onde se verifica que, nessa janela de tempo, o desempenho em disponibilidade foi insuficiente. A superintendência adota um critério de que, abaixo de 80%, ela estava selecionando para a fiscalização. Nosso recurso administrativo abordamos a questão da intensidade da geração, que é responsável por encurtar os intervalos entre as manutenções preventivas. Então, na época do leilão, estimava-se que, por exemplo, que seria parado os 15 dias a cada dois anos para manutenção, e depois verifica-se um perfil de geração muito mais intenso, acontece, ao invés de uma manutenção a cada dois anos, acontece em duas ou três manutenções em um único ano. Então, o tempo de downtime das usinas acaba sendo bem maior do que o previsto. Especificamente, na janela de tempo da fiscalização, tivemos as manutenções de 12 mil horas, tivemos uma série de mandações corretivas em função das modulações, e a empresa não foi omissa, a empresa investiu um valor significativo, mais de 70 bilhões, por exemplo, na aquisição de máquinas reservas, a empresa entende que executa os planos de manutenção e, por isso, indisponibiliza parte da potência em alguns momentos, entende que não é o caso de má conservação das usinas, e entendemos também que a incidência de penalidades contratuais e das regras de comercialização já são estímulos suficientes para a melhoria dos índices de desempenho dos agentes. A gente já busca isso. O alto traz a questão da dosimetria, onde, basicamente, afirma que a ANEL não dispõe dos dados de receita fixa, de receita efetiva do empreendimento, e, por isso, propõe utilizar o ICB atualizado pela CCE, multiplicado pela garantia física, chegando num valor de faturamento estimado de 432 milhões. Porém, nós entendemos que, por se tratar de empreendimento contratado normalmente regulado, a ANEL dispõe, sim, da receita fixa desses empreendimentos que são certificados pela CCE. E a gente entende também que o ICB não é um parâmetro ideal, porque o ICB trata da perspectiva de custo para o consumidor. Ele não é a remuneração para o gerador. Dentro do ICB existe, por exemplo, o SEC, que não corresponde a nenhuma transação que passe pelo gerador. Dentro do ICB, a gente entende que apenas a receita fixa é adequada para remunerar o gerador. E temos aqui que a receita fixa apurada para os 12 meses anteriores ao alto de infração é de 196 milhões, logo menos da metade da base de cálculo aqui utilizada. E também quanto aos critérios de dosimetria, verifica-se que foram aplicados os valores máximos, tanto para o item de abrangência, quanto para os danos resultantes para o serviço e usuários, levando assim a uma dosimetria total de 0,7% do faturamento anual dos empreendimentos. Aqui, nossa visão é que deve se ponderar o fato de que o agente não foi emisso, ilustrado pelos investimentos realizados de grande monta. A ausência de risco iminente, aqui estou recortando itens destacados justamente na descrição desses dois critérios. Entendemos que a pequena relevância do empreendimento para o SIM e menor ainda a relevância da fração frustrada da energia desse empreendimento, porque não foi o empreendimento inteiro, mas apenas uma fração em um determinado momento. Não há impacto arifário, porque quando a geração é por mérito ao ressarcimento, quando a geração ocorre fora da ordem de mérito, não há de se falar em impacto arifário. E, além disso, a questão das dosimetrias inferiores, respectivamente 30% e 10%, aplicadas para as outras usinas em condições similares, se não idênticas às da Candeias. Aqui eu trago mais detalhes a essa questão das dosimetrias adotadas para os outros empreendimentos. Não vou ler no detalhe, mas, basicamente, as UTEs Murici e Arimbep e a UTE Swap 2 tiveram constatações baseadas pelo mesmo fato, que é a disponibilidade abaixo do previsto, da mesma ordem de grandeza, embasadas pela mesma resolução normativa 389, e tiveram as suas dosimetrias revistas, melhor, inferiores à que está sendo aplicada aqui agora para a Candeias. Na análise do pedido de reconsideração, a SFG colocou que foram aplicados os mesmos parâmetros de dosimetria para os casos similares, porém, no da Swap, ela admite que há diferenças do percentual de dosimetria aplicado pela própria SFG ou revista aqui pela diretoria colegiada. E, no caso, os percentuais são idênticos, tanto para a Candeias quanto para a Swap, os percentuais adotados de dosimetria foram idênticos, e a metodologia também. Aqui só uma síntese desses três processos, cuja dosimetria inicial era de 70% dos três casos. Todos os três só tiveram redução após apreciados pela diretoria da ANEL. Ali tem relacionados os relatores. Se não me engano, o relator da Swap, na verdade, não foi o Heive, acho que foi o Ju Rosa. Ali o relator do Heive foi o relator do voto vista. Então, em suma, temos como pedido, primeiro, o acolhimento deste recurso administrativo pela diretoria da agência, se não, subsidiariamente, que se seja convertido em advertência, entendemos estarem preenchidos os requisitos. Subsidiariamente, a aplicação de advertência, entendemos ser devida à revisão da base de cálculo para considerar a receita fixa dos empreendimentos, por ser este que melhor caracteriza a sua remuneração e não o ICB atualizado. Assim como devem ser ajustadas a dosimetria ao padrão menos gravoso já aplicado pela agência em homenagem ao princípio da isonomia, de forma que a abrangência e a gravidade da infração sejam revistos para 30% em lugar de 50% e a consideração dos danos resultantes para os serviços e usuários seja considerado como 10% e não 20%, levando assim a uma multa final de 0,4% da receita fixa anual. É somente isso. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de auto de infração lavrada em decorrência de ter sido constatada a inadequação de usinas termoelétricas às autorgas, já que ficou comprovado que as usinas apresentam baixa disponibilidade quando comparada à potência instalada. O processo punitivo observou o rito descrito na Resolução 63 com as garantias do contraditório e ampla defesa. A não conformidade foi corretamente tipificada no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63 e, no mérito, a recorrente não conseguiu elidir sua responsabilidade, de modo que as ações corretivas e preventivas adotadas não foram suficientes para afastar a punibilidade. A Procuradoria também não identificou qualquer vício na dosimetria, que foi devidamente motivada, segundo os critérios do artigo 15 da Resolução 63. E também não há que se falar em dupla penalização pelo fato de a requerente ter procedido ao ressarcimento financeiro às distribuidoras em decorrência das indisponibilidades, já que a aplicação de uma sanção administrativa não se confunde com os efeitos comerciais resultantes da baixa disponibilidade das usinas. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer 26 de 2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter o alto de infração nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFG. Não foram registradas duas constatações e duas não conformidades, sendo que apenas a não conformidade 1 resultou em aplicação de penalidade de multa. Quanto à não conformidade 2, essa resultava da constatação de corrosão na estrutura metálica do sistema de arrefecimento, deterioração e isolamento térmico das tubulações de óleo e grande quantidade de óleo depositado nos equipamentos. Contudo, já no próprio alto de infração, a SFG decidiu por acatar a manifestação da empresa de que dentro do portfólio anual de projetos de melhorias, conservações e manutenções da usina, encontra-se em execução projetos que englobam todos os itens destacados na constatação 2. Deste modo, considerando essa solução apresentada pela empresa, entendo que esses seriam problemas menores, sem impacto no desempenho operacional da planta. Já para a constatação 1 e para a não conformidade 1, temos em síntese sucessivas tentativas de atendimento de potência nominal das unidades geradoras, retardando a recuperação da disponibilidade, gráficos nas páginas 9 e 10 do alto de inflação, no período de janeiro a outubro de 2015. A relação entre a média de disponibilidade declarada e de potência instalada ficou em 67,9 na Global 1 e 70,3 na Global 2, demonstrando uma deterioração nas condições operacionais da usina. E a não conformidade, conforme a resolução normativa 389, de 15 de dezembro de 2009, que em seu artigo 2º, inciso 22, estabelece a obrigação do autorizado manter permanentemente, por meio da adequada estrutura de operação e conservação, os equipamentos e instalações da central geradora em perfeitas condições de funcionamento e conservação e assegurar a continuidade, a regularidade, a eficiência e a segurança e a exploração na central geradora. Inicialmente, vale destacar que as UTEs Global 1 e 2 foram contratadas no ambiente de contratação regulada na modalidade por disponibilidade, sendo espachadas em momentos de restrição na geração. Para tanto, ofere receita ao longo de todo o ano para que nos períodos de ociosidade das usinas sejam mantidas em plenas condições operativas e, quando despachadas, devem atender à ordem de despacho. Se o cenário que se concretizou foi despacho contínuo, essa deveria ter sido considerada pela empresa quando nos estudos para a participação do leilão e definição de sua concepção de projeto. Em outras palavras, o processo de decisão e concepção de projeto em faixas cenários possíveis apresenta-se dentro das responsabilidades e riscos inerentes ao negócio. Além dos despachos, há princípios inesperados do ponto de vista das termoelétricas. Em sua manifestação, a Candesa Energia atribuiu a queda acentuada da disponibilidade das usinas à constante interrupção para o atendimento das modulações solicitadas pela UNES, o que impôs estresse térmico aos motores, causando problemas na vedação das juntas do motor. Defende a recorrente que, devido à atual situação, nas revisões seguintes dos motores, foi necessário fazer a troca de peças em quantidades e características superiores a inicialmente previstas, cabeçotes, camisas, pistões e coroas. Entretanto, o fabricante atrasou no fornecimento dessas peças a serem substituídas. Dadas as alegações da recorrente em sede de reconsideração, a SFG detalhou a seguinte concepção, que, para contextualizar novas considerações e repetidas a esse argumento, representamos ativos ilustrativos, dados observados entre maio de 15 e abril de 16, onde as hotéis Global 1 e 2 foram ligadas e desligadas, isto é, moduladas quase que diariamente, exceto em setembro e outubro de 15. Contudo, nota-se que esse despacho diário não foi como alega a empresa, de curta duração, já que, em geral, iniciou-se às 10 horas, sendo o desligamento das plantas às 22 horas, isto é, teve duração média de 12 horas, que é muito superior ao ramp-up dos motores a diesel, os quais, em geral, atingem a potência nominal em minutos, e tem como principal característica alta capacidade de despacho e a flexibilidade operativa. Quanto à disponibilização de área de potência média, ter sido afetada pelas modulações, sendo, por isso, inadequado o uso de dados do IPDO para avaliar a disponibilidade das potências empregadas nesses mesmos dados horários do INS, nota-se na figura 3 e 4 que praticamente não houve gerações horárias maiores do que 130 megawatts nessas centrais nos 12 meses de campanha, mesmo quando o despacho foi prolongado, confirmando que se inferiu a partir dos dados diários do IPDO. E, por fim, ressalta-se o fato de que o baixo desempenho das UTEs, em exame, tem sido considerado como indicador para avaliarmos as condições de gestão e operação e manutenção da usina. Aliás, o patamar considerado para a seleção de empreendimentos em potencial situação de não conformidade não está baseado na disponibilidade 100% da potência contratada, como quer entender a empresa, mas sim 80%, o qual, inclusive, se mostra atendido por diversos agentes de geração com a mesma tecnologia, o óleo a diesel, e, igualmente, despachados a pena carga desde outubro de 2012. Dessa forma, entendo-se que as dificuldades operacionais arguidas pela CANDES poderiam ser abarcadas nos 20% de déficit, como já é dito, considerado aceitável para a fonte e refletido patamar de corte do indicador de rotina de monitoramento, até porque se mostra amplamente conhecido pelos agentes desse setor no Brasil e no mundo. De fato, e aqui concordo com as manifestações tanto da PF quanto da SFG, as ações corretivas e preventivas expostas pelo recorrente não têm um condom de afastar a panabilidade, afinal, identificar obstáculos à manutenção da disponibilidade da operação das usinas geradoras nos padrões estabelecidos nas mencionadas resoluções autorizativas e adotar medidas para afastá-la é de total responsabilidade da autuada. Não caber no anel emiscuir-se nessas questões. Comprar o agente e vender dois por aço a atividade econômica e assumir riscos que eles são inerentes. Portanto, a penalidade imposta na CANDES deve ser mantida por restar caracterizada a infração. em relação à duplicidade da proporção finalidade da penalidade o procurador já mencionou isso o voto estava no bloco aqui não se confunde a penalidade com as regras de ressarcimento da responsabilidade comercial do contrato da geradora com as distribuidoras. Em relação à base de cálculo utilizada para aplicação da multa a CANDES solicita que seja considerada somente a receita fixa nos últimos 12 meses que corresponde a 196 milhões e o que resultaria num valor de multa não de 3 milhões mas de 1 milhão 372. Novamente a argumentação foi duplamente afastada tanto pela SFG quanto pela PF porque como bem avaliou a PF não cabe nenhuma recorreição quanto à dosimetria definida pela SFG o critério levado em conta do cálculo da multa está delineado no artigo 14 da resolução nº 163 cujo valor estimado de energia produzida é calculado aplicando-se a forma descrita em seu parágrafo segundo confira-se sem prejuízo exposto em regulamento específico ou contrato de concessão os valores da multa serão determinados mediante aplicação sobre o valor do faturamento nos casos de concessionários permissionários autorizados de instalações de serviços de energia elétrica ou sobre o valor estimado da energia produzida no caso de autoprodução e produtor independente correspondente aos últimos 12 meses anteriores do avatrodoto de inflação e para determinação da energia produzida será utilizada a seguinte fórmula no parágrafo segundo então nos termos do disposto acima transcrito a candeia de energia se caracteriza como produtor independente de energia nesse caso a ANEL não dispõe do valor de receita da empresa por isso a receita será estimada com base no valor do ICB além de questionar a base de cálculo a recorrente também considera que sofreu pena máxima esse argumento também não se sustenta conforme bem percebe a leitura do AI a penalidade aplicada pela SFG foi devidamente ponderada está em conformidade com o disposto na resolução normativa 63 para produtores independentes com base nesse caso fosse aplicado o valor máximo permitido no grupo 3 pela norma de vigente a penalidade da multa poderia alcançar até 1% e ficou em 0,7 portanto a meu ver não houve equívoco quanto a base de cálculo utilizada pela SFG para apurar e nem houve aplicação de penalidade máxima a candeia solicita que a ponta seja convertida na advertência e nesse sentido eu estou de acordo com a avaliação da SFG de que a autuada não alcança a consequência de infração ser de pequeno potencial ofensivo uma vez que a não conformidade apontada provoca danos ao planejamento do sistema energético que constava como energia não gerada ao usuário que por meio do modelo energético brasileiro contava que a energia é contratada e teve sua expectativa frustrada quando a planta não apresenta desempenho compatível com seu potencial implantado em relação à dosimetria observe que os critérios altados estão aderentes à legislação em vigor e que a penalidade da multa foi calculada levando em consideração além da abrangência da gravidade da infração os danos dela resultantes para o serviço para os usuários e a vantagem oferida para o inflator a essência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência em atendimento aos artigos 14 e 16 com o objetivo de resguardar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a ICFG apresentou a exposição de motivos de autofração à memória do cálculo da multa aplicada e assim mantendo a dosimetria inicialmente aplicada para a ICFG que se desconsiderou contra a abrangência e gravidade 50% tendo em vista a relevância dos impedimentos para o sistema interligado nacional sendo classificados pelo operador do sistema como impedimentos e quanto aos danos causados aos serviços usuários 0,20% uma vez considerado que houve prejuízo na prestação do serviço adequado com destaque para o fato de os impedimentos terem comercializado a energia no ambiente de contratação regulado e não terem atendido a plenitude da capacidade instalada a empresa não oferiu vantagem em decorrência da não conformidade então foi zero e não tinha sanções administrativas e recorríveis portanto zero guardados os critérios acima observo que nos termos de regulamentação o valor máximo do grupo 3 não pode ultrapassar 1% e aqui no caso ficou em 0,7 considerando que a ANEL não dispõe dos dados da receita efetiva dos impedimentos para tratar de caso concreto para o outro independente a SFG em conformidade com o disposto para o segundo artigo 14 resolução 63 calculou a receita estimada levando-se em consideração os seguintes parâmetros a capacidade instalada a potência líquida a garantia física e a energia comercializada no quarto leilão e o preço de comercialização atualizado conforme consolidado os leilões publicados pela CCE que é o ICB período para terminação da energia gerada 12 meses faturamento estimado e valor máximo da multa tudo calculado finalmente quanto aos critérios e cálculos adotados a luzimetria apresentada em exposição motivos do AI concluo que os meses não merecem reparo então diante do exposto considerando que com os processos 148.500.0025.87 2016-52 voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Candeias NGSA ante o alto de inflação número 25 lavrado pela superintendência fiscalização do serviço de geração SFG para no mérito legal e provimento e manter a integralidade da decisão constante ao alto de inflação número 25 qual seja a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 3.024.198,65 e para efeitos de recolhimento da multa devem ser observadas as disposições legais vigentes eu voto em discussão em votação acompanho o relator também voto com o relator proclamo portanto que a diretoria decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela Candeias Energia S.A. contra o alto de inflação número 25 2016 lavrado pela SFG para no mérito negar-lhe provimento no sentido de manter na integralidade a decisão constante do alto de inflação 25 2016 SFG ANEL qual seja a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 3.024.198,65 próximo oitim R$ 3.024.198,65 R$ 3.024.198,65 R$ 3.024.198,65